No carro a guia pelo trevo a cem por hora, ó meu amor Só tens agora o carinho do motor E no escritório onde eu trabalho e fico rico Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar Passam praças viadutos, nem te lembras de voltar De voltar, de voltar No corpo alvado, quem abre os braços sou eu Copacabã, nesta semana o mar sou eu Que as borboletas de que fui pousam demais Por entre as flores do asfalto e do mar E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento oitavo andar Abro a vidraça e grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu No corpo alvado, quem abre os braços, sou eu No corpo alvado, quem abre os braços sou eu No corpo alvado, quem abre os braços sou eu Por entre as flores do asfalto e do mar E as paralelas dos pneus na água das ruas São duas estradas nuas em que foges do que é teu No apartamento oitavo andar Abro a vidraça e grito quando o carro passa Teu infinito sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu